Resistir ao desejo de comprar é muito difícil. Com todos os estímulos que incentivam a compra que nos aparece em todo o lado e a todos os momentos, é mesmo muito difícil resistir a esse desejo. Pensando na minha experiência e apesar de hoje em dia eu ter uma abordagem cada vez mais minimalista em tudo, incluindo também nas compras que faço, posso dizer que nunca fui uma pessoa extremamente consumista, mas também tenho plena noção de que ao longo da minha vida já fiz muitas compras inconscientes. Nós podemos querer reduzir o nosso consumo por várias razões, desde razões monetárias até questões mais a ver com sustentabilidade. No meu caso foi um pouco de ambas. E os nossos hábitos de consumo podem e muito bem mudar, mas infelizmente os estímulos e o incentivo à compra vai continuar e aliás só tem tendência a aumentar cada vez mais. Por isso, quer estejam no início desta jornada de redução do consumo, quer já tenham adotado alguns hábitos minimalistas para a vossa vida, tenho aqui para partilhar hoje convosco algumas dicas que acho que podem ser bastante úteis, qualquer que seja a fase em que estejam. A primeira dica está relacionada com uma mudança de mindset que pessoalmente acho extremamente importante e que é deixar de pensar nas compras como um hobby. Eu percebo, acreditem, comprar é muito satisfatório, dá-nos ali aquela felicidade que apesar de ser muito momentânea e de passar muito rápido, é realmente satisfatória. E por isso nós gostamos de ir passear ao shopping, ver montras, fazer scroll nos sites das lojas que gostamos, isso dá-nos satisfação e por isso continuamos a fazê-lo. Só que existem muitas consequências económicas de considerarmos a compra como um momento do lazer. Eu reconheço perfeitamente que isto é uma mudança muito difícil de fazer, isto é um hábito que está muito incutido na nossa cultura e por isso é mesmo muito difícil de alterar. E é uma coisa que logo à partida tem de vir de nós, temos de parar para perceber que esse hábito está diretamente relacionado com gastar dinheiro, que provavelmente não precisávamos de gastar e substituir esse hábito das compras por outros hábitos de lazer mais saudáveis para nós. Nem digo substituir por hábitos gratuitos, porque isso só conseguimos fazer até certo ponto. Se pensarmos em outros hobbies mais saudáveis, mesmo que sejam coisas básicas como ler livros, há um custo associado a isso, mas temos de pensar naquilo que faz mais sentido para nós, aquilo que nos acrescenta mais valor e pesar então nessa balança para perceber onde é que nos faz mais sentido e investir o nosso dinheiro para os momentos do lazer. Mas acho que o mais importante a reter daqui é mesmo o que eu disse inicialmente, que é deixarmos de pensar nas compras como um hobby e como uma forma de passar o tempo. A segunda dica é anular as subscrições das newsletters, e eu sei que isto pode parecer básico, mas sinceramente isto mudou a minha vida. Basicamente trata-se de livrar-nos de todas as tentações que chegam diariamente à nossa caixa de e-mail e não só ao nosso e-mail, também podemos fazer coisas como apagar aplicações do nosso telemóvel que nos levem para esses hábitos de consumo, deixar de seguir pessoas nas redes sociais que também incentivem muito o consumo, mesmo que essa pessoa seja eu. Obviamente que o meu trabalho envolve comunicar marcas e produtos com quem eu trabalho, que eu adoro, mas acreditem que eu faço um esforço muito consciente para fazer essa comunicação da forma mais ética possível, sem impingir nada a ninguém. Eu acredito que faço esse tipo de comunicação com muita moderação, mas se vocês em algum ponto acharem que já não é saudável para vocês continuarem a seguir-me, estão mais do que à vontade para deixar. Portanto, incentivo-vos a fazer esse trabalho de perceber que subscrições devem anular, que pessoas devem deixar de seguir. É um gesto muito simples e acho que pode mesmo ter um impacto enorme. Terceiro, ignorar os descontos e saltos. Os descontos são extremamente geradores de compras por impulso. Isso não há dúvida. Quando compramos algo em promoção, certamente pagamos um preço inferior ao habitual, mas estamos a gastar dinheiro à mesma. E se pensarmos bem no assunto, na grande maioria das vezes, acredito que nós não estaríamos dispostos a pagar o preço inteiro, pelo artigo que está em promoção. E se não estamos dispostos a pagar esse dinheiro, provavelmente quer dizer que esse artigo não faz falta na nossa vida. Podemos usar os descontos e os saldos a nosso favor, obviamente, eu própria continuo a usar imenso e claro que dá-me muito jeito e quando eu preciso de comprar um determinado artigo, pesquiso sempre muito bem para perceber onde é que eu posso comprar pelo preço mais barato, onde é que encontro a maior promoção. Mas acho que o mais importante aqui é mesmo não usarmos isso como desculpa para ir mais vezes ao shopping ou para ver que descontos é que estão em vigor numa determinada loja, porque isso obviamente pode levar-nos a gastar dinheiro que não precisávamos de gastar. Dica número 4. Esperar antes de comprar. Esta é uma técnica que eu pessoalmente recorro muito e é mesmo termos ali aquele período para refletirmos se realmente precisamos de comprar aquela coisa. Há muitas teorias, há quem diga 7 dias, há quem diga 30 dias. Não acredito que temos de fixar um período em específico. Aliás, eu às vezes até levo este período de espera um bocadinho ao extremo e há coisas que eu estou há anos a pensar se compro ou não. Mas experimentem fazer este exercício e quando sentirem que precisam de comprar uma coisa nova, coloquem no carrinho de compras, esperem ali uns dias, um mês e nesse período vamos ter tempo para refletir se realmente precisamos daquilo ou não e mesmo que acabem por comprar, pelo menos assim já conseguimos garantir que realmente fizemos uma compra mais consciente. Dica número 5. Pensar nos encargos não monetários que estão associados à compra. Esta para mim é mesmo muito importante e é mesmo capaz de mudar a nossa mentalidade e para vos explicar melhor o que eu quero dizer com isto, vou-vos dar um exemplo prático. Eu já há coisa de quase dois anos talvez que estou a pensar em comprar uns giradiscos. Era algo que eu gostava mesmo muito de ter cá em casa, é algo que eu aprecio e valorizo muito, mas é um aparelho caro e para além disso tem outros custos associados que vão para além do momento da compra. Ora bem, se eu comprar uns giradiscos, primeiro vou ter de encontrar aqui um espaço para o colocar, vou ter mais um artigo aqui em casa a ocupar espaço, vou ter de gastar tempo a limpá-lo todas as semanas, é um equipamento que requer alguma manutenção, é um bocadinho sensível, portanto também vou ter de gastar tempo e possivelmente dinheiro com isso. Vai criar um custo mais ou menos recorrente, que é a comprar uns discos de vinil. E ao pensar em todos estes fatores, apesar de eu querer muito um giradiscos, não estou disposta a ceder em todos os outros aspectos só para ter um giradiscos. Espero que isto tenha feito sentido para vocês, eu acho que é mesmo algo muito importante, porque muitas vezes é uma coisa que vai para além do dinheiro que temos de gastar, as coisas acabam por ter um grande peso na nossa vida diária e isso pode também influenciar a nossa escolha de comprar ou não. E finalmente, a dica número 6, ter noção de quais são as nossas despesas e de quando estamos a gastar. Termos plena consciência das nossas finanças certamente levam-nos a fazer decisões de compra mais conscientes. Se ainda não analisam as vossas despesas, desafio-vos a fazer as contas aos últimos 2 ou 3 meses para perceberem quanto dinheiro estão a gastar em coisas como compras de roupa, compras de maquilhagem, decorações para a casa, encomendar comida. Acreditem que quando nós não acompanhamos as nossas despesas, depois quando vamos fazer as contas e a somar e a chegar a um valor total, pode ser um choque. É mesmo muito fácil nós gastarmos e não nos apercebermos da dimensão daquele que é o bolo total de despesa que estamos a ter. Mas em muitos casos, este choque é mais do que suficiente para percebermos que para nós não faz sentido gastarmos esse tipo de valores e mudarmos os nossos hábitos de compra. Se quiserem inspiração para começarem a controlar as vossas despesas, eu neste vídeo partilhei convosco o método que utilizo há anos e até deixei um link para poderem fazer o download gratuito do ficheiro que eu utilizo. Muito obrigada por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo.